Fala turma, estamos aqui novamente no podcast Dono pra Dono, hoje com a doutora Nayara Mazini, fundadora da Mazini Turcato Prevenção e Estética Avançada. Doutora Nayara é formada em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares pela Universidade Metodista, tem diversos cursos de pós-graduação, inclusive fora do país, depois ela vai explorar um pouquinho mais com a gente. Doutora Nayara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que queria agradecer o convite de vocês e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo e harmonização facial, né? Legal, muito legal. Bom, vamos lá, então antes de a gente começar aqui nas perguntas mais específicas, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua formação e um pouco como que foi o seu início de carreira, imagino que você não tenha começado já empreendendo, então me conta um pouquinho aí do teu início de jornada aí. Eu sou do Paraná, do interior do Paraná, venho de uma cidadezinha de 6 mil habitantes, Santo Inácio, tive que sair de lá pra fazer faculdade, vim pra São Paulo fazer faculdade, de cair aqui na boca do leão, né? Nessa loucura. Nessa loucura. Eu venho de uma família de empreendedores, então assim, eu tenho essa veia em mim, nunca pensei em trabalhar pra outras pessoas, então quando eu comecei na odontologia, eu já comecei focada em ter o meu próprio negócio, porque eu não via outro caminho pra seguir, né? Então fiz faculdade de odontologia durante 4 anos, depois fiz mais 3 anos de orto, trabalhei durante 7 anos como clínico e ortodontista, odontista, tive 3 clínicas, vendi, fiquei um ano fora do país, voltei, montei a Mazine. Legal. E assim foi. E você saindo da universidade, já montou essas 3 clínicas? Como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Não, na realidade eu trabalhei um ano como clínico geral. Tá. Nesse um ano, eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais que não deram certo, né? Na área. Então eu pegava clínica que tava com falta de gestão, que tinha algum déficit ali administrativo, levantava clínica, através dessa captação dessa clínica, eu levantava outra clínica e assim eu fui fazendo. Dentro de 3 anos eu tava com 3 clínicas e administrando as 3, porque eu acho que nenhum médico se forma e vai trabalhar no Einstein e dentista também não. A gente tem que, né, trabalhar primeiro ali com a população, aprender o lado humano da coisa pra depois a gente levar pro outro lado. De uma forma correta, de uma forma honesta, que hoje em dia é o que falta no mercado, né, um pouquinho. Legal. E você já tinha um pouco esse conhecimento sobre gestão? Ou você foi adquirindo ao longo do processo? Olha, eu cresci numa família de empreendedores, meu avô vem da agropecuária, minha mãe é fisioterapeuta, mas tem marmoraria, ela foi pra outro ramo totalmente diferente, meu pai também tem uma marmoraria, meu tio tem clínica dentária, então assim, eu venho dessa veia empreendedora, mas eu fui aprendendo tomando porrada, porque no Brasil não é fácil, né? Então assim, eu ia tomando, aprendendo, levantando e com a coragem mesmo fui desenvolvendo o que eu tinha que desenvolver. Legal. E essas três clínicas já atuavam em estética, que é seu negócio de hoje, ou não? Não, totalmente diferente. Tá. Ali quando eu comecei, eu tinha três clínicas populares, que se dizem populares, né, eu atendia a população carente, eu peguei dois booms na odontologia. Tá. O primeiro boom que eu peguei, a odontologia, ela era só pra quem tinha muita grana, ela era muito elitizada. Então quando eu entrei lá em 2010 que eu me formei, a ortodontia ela valia um salário mínimo e de repente a gente tava vendendo a 50 reais por mês a manutenção. Então assim, eu peguei esse boom, quando liberou a odontologia, deixou de ser uma coisa muito exclusiva. E aí eu aproveitei, montei as clínicas voltadas pra ortodontia, eu precisava de um portfólio, porque eu tinha acabado de me formar, né, então não tinha nada, eu precisava construir um nome. Eu acho que eu não pulei nenhuma etapa, eu fiz tudo certinho, eu fui, atendi o lado humano das coisas, fui, ganhava muito em preço, porque na época não tinha o nome, então tinha o preço, você tinha que entrar com um valor competitivo, de uma forma como você pudesse ganhar o dinheiro e pudesse também desenvolver um trabalho de qualidade. Então eu acho que ali eu aprendi muita coisa. Legal. E em que momento você enxergou a oportunidade de atuar com estética? Em que momento você enxergou esse mercado? Como que foi isso? Então, eu tive essas três clínicas, né, a terceira clínica que eu adquiri, eu sofri um assalto muito feio, vendi as três clínicas, fiquei com síndrome do pânico, fui morar fora do país, morei um ano, voltei. Morou onde? Desculpa. Na Alemanha. Na Alemanha. Morei um ano fora, fiz curso de ortopendia funcional dos maxilares fora, voltei. Falei, bom, agora eu tenho que fazer meu nome, já tô oito anos na área trabalhando nessa loucura, vou parar e vou construir meu nome. Aí meu professor me chamou, na época tava começando toxina botulínica pra dentista, tava liberando, porque é uma nova área, né, estética pra dentista é uma nova área. E é o segundo boom que eu peguei, que eu te disse que eu peguei o primeiro boom lá atrás, que era quando era muito elitizado, e agora o segundo boom que foi quando abriu pra estética, que também era muito elitizado, né. E aí ele pegou e falou assim, Nayara, ele trabalhava com implante, ele falou assim, preciso de alguém pra aplicar toxina botulínica aqui, vem aplicar pra mim, porque eu faço prótese sobre implante e ele não podia ter carga, né, entre uma prótese e outra. Prótese sobre implante é como se fosse uma prótese móvel, só que fixa entre implantes, então você não pode ter força mastigatória. Então aí você aplicava toxina botulínica, na época o único curso que tinha era em Curitiba, o Ziroldo, ele foi o primeiro a ensinar dentista a aplicar toxina botulínica, eu fui até lá, fiz o curso, voltei, apliquei toxina botulínica nessa paciente, quando ela voltou, imagina, ela tava uma vida inteira usando uma prótese total. Ela tinha feito um implante, talvez o negócio da vida dela, né, quando ela voltou, a primeira coisa que ela falou é que a pele dela tava maravilhosa. Então ali eu tive uma virada de chave, eu falei assim, ah, tá abrindo, vou por esse caminho e foquei. Aí abri o consultório, na época saí atirando pra todos os lados, né, peguei dentista pra fazer restauração, outro pra mexer com horta, outro pra mexer com implante, mas o foco sempre foi a estética. Hoje em dia não é nem uma clínica odontológica, que é uma clínica médica. Tá. Né, então assim, mudou muito. E quando foi isso? Quando que você montou essa clínica? Eu montei em 2017. 2017. Aí logo veio a pandemia. Tá. Fiquei um tempo parada, porque a gente teve que fechar, né, e depois da pandemia tudo fluiu. Hoje em dia a gente já tá expandindo, tá indo. Legal. E você falou um negócio interessante, um trecho, né, que você foi morar na Alemanha, etc. Essa sua experiência fora do país te ajudou de alguma forma? Te abriu visão sobre empreender? Ou te trouxe alguma experiência que você considera importante e te ajuda até hoje? Ou não ajudou muito nesse aspecto? É disciplina, né? Tá. Quando você mora fora é você e você mesmo, né? Então você aprende a ter disciplina, porque aqui você tem família, você tem um amigo. Então quando você se vê sozinho e tendo que resolver os problemas e é você por você mesmo. Então acho que isso te ensina bastante. Com essa experiência ela é impagável, né? Eu acho que todo mundo devia ter. Legal. Legal. E... Bom, você falou que começou o seu negócio em 2017. aí 2020, pandemia. Foi o pior momento da tua vida empreendedora? Foi. Com certeza. Imagina, as pessoas não queriam sair pra ir no supermercado comprar item de necessidade básica. Quem ia querer aplicar um botox, fazer um procedimento estético no rosto, no corpo. Então assim, foi um caos. Acho que foi pra todo mundo, né? São Paulo foi complicado. Foi. No geral. É aí que a gente teve que ir pra internet, né? Tá. Então, nesse... Quando aconteceu isso, eu foquei em consulta online. Eu não parei, né? Investi em marketing, mandei máscara pra todos os pacientes, porque eu pensei, todo mundo vai usar máscara. Uhum. Então assim, vou enviar máscara pra todo mundo, que te zinco álcool em gel, não parei de movimentar, né? Mas assim, foi complicado. Mas nesse momento, qual que era a estrutura da tua clínica, do teu negócio? Você já tinha bastante gente ali? Nada. Já tinha muitos profissionais? Não? Não, tinha pouquinho. Eu tinha acabado de montar, né? Tá. Porque em 2017, eu resolvi montar. Tá bom. Mas 2018, ficou um ano pra construir, né? Aí 2018, quando tava começando, um ano e pouquinho de negócio. Uhum. Fresquinho. E aí entra a pandemia. Aí foi complicado. E aí bateu um desespero ou... Claro. É. Nossa, eu fiquei apavorada. Eu não sabia o que fazer. Foi quando eu fiz o marketing, pensei em máscara pra não cair no esquecimento, né? Mas você pensou tudo isso sozinha? Sozinha. Ou você foi procurar alguma ajuda, alguma consultoria? Sozinha. Tudo sozinha. Sozinha. Eu falo, a faculdade, ela não te dá esse preparo, né? Não dá. Não, é só o tempo mesmo. Infelizmente, eu acho que todo mundo que é da área da saúde tem que ter ideia que um dia vai precisar empreender. Todo mundo da área da saúde. Ou senão vai ser fardado a trabalhar pros outros, o que tá tudo bem também. Sim. Né? Porque nem todo mundo tem o mesmo perfil. Eu entendo isso. Só que a maioria do pessoal da área da saúde é um autônomo, né? Sim. Então, assim, tem que ter, mesmo que pequeno, marketing pessoal, tem que ter administrativo, tem que ter um CNPJ, né? Então, é isso. E você que teve esse estado. Legal, legal. E como que você se organizou nesse momento? Você falou que começou a distribuir máscara, kit ali pros seus clientes? Você aproveitou ali a base de paciente que você já tinha? Você criou alguma estratégia de aquisição de novos clientes? Passou a ter mais... Na pandemia? Na pandemia, exato. Eu queria entender um pouco mais como que você tratou, assim, esse momento pra manter o teu negócio, manter a visão de futuro, enfim. Eu foquei muito em consulta online, né? Fiz um preço mais agressivo, né? Porque as pessoas estavam muito em casa e estavam muito na internet. Então, também tinha essa oportunidade. Então, comecei a desenvolver skincare pra todo mundo, máscara de hidratação, fiz um preço melhor, investi um pouco mais em internet, peguei essa base toda que eu tinha de paciente. Comecei a enviar kits mesmo de higiene pessoal, que a gente adquiriu um costume que não tinha antes, né? Então, assim, eu aproveitei e usei o que eu tinha a meu favor, que era a internet. Legal. E existe alguma das... Imagino que você criou algumas coisas ali durante esse período pra fazer esses atendimentos online, né? Então, isso existe ainda no teu modelo de negócio atual, ou ele voltou 100% pra atendimento presencial? Como que funciona? Não, hoje em dia eu faço tudo presencial. Eu prefiro, porque como eu tenho uma equipe muito completinha, eu sou responsável por rejuvenescimento facial. Mas eu tenho uma dermato que trabalha comigo, que é responsável por doenças de pele. Aí eu tenho logo uma farmacêutica que trabalha comigo, que fica responsável pelo corporal. Tem um nutrólogo que entra com toda a parte hormonal. Então, assim, eu prefiro que a pessoa passe pra ela passar por todos os procedimentos, né? Tem coisa que a gente... Pele, por exemplo, uma lesão de pele. A gente não consegue avaliar numa videochamada. Perfeito. Você precisa de um microscópio, você precisa, né? Então, tá com o paciente ali, eu acho que tem coisa que não dá pra você substituir o atendimento online. Na época foi o que eu consegui fazer, né? E era só eu na época. Não tinha essa equipe que eu tenho hoje. Legal, vamos aproveitar e me conta um pouco mais de detalhe, assim, qual que é a principal dor do seu paciente, né? Como que ele chega até você? Qual que é o principal desafio dele? O que que ele quer tratar ali no início? E como que é a tua estrutura, né? A estrutura da tua clínica, você já comentou que tem alguns profissionais ali. Me conta o que que é a dor típica do seu cliente, do seu paciente, como que é essa jornada dele dentro da tua clínica com os diferentes profissionais, como que funciona? Então, geralmente, eu tenho muita indicação, né? Eu considero o meu trabalho antes da internet e depois da internet. Porque muita gente com a pandemia teve que fazer videochamada, então a pessoa era obrigada a ficar se olhando, né? Numa videochamada e todo mundo quer o que? Se sentir bem, né? Então, o que eu faço, que a estética, ela deixou de ser uma necessidade, uma futilidade e passou a ser um bem-estar. Então, hoje em dia, ela não é mais uma futilidade como era antigamente. A pessoa sabe que ela se sentindo bem, ela consegue ampliar, ela consegue expandir em todos os aspectos, tanto na área pessoal, quanto na área profissional, porque ela se sente mais segura. Então, o meu paciente, ele chega até mim, geralmente, com uma dor assim, de autoestima mesmo. Ele quer melhorar alguma coisa nele, pra ele poder desempenhar melhor essas funções. Tá. E, tipicamente, ele passa por algum ciclo meio pré-definido? Passa primeiro pelo dermato, pelo, sei lá, pelo... Ele passa primeiro comigo. Primeiro contigo? Primeiro comigo. Tá. Primeira avaliação é comigo e eu vou encaminhando o que ele precisa fazer dentro do consultório. Tá. Por exemplo, ah, você precisa passar pela dermato, eu vou, eu destrincho o paciente ali e vou encaminhando o que ele tem que fazer ou não, ele vai seguindo o protocolo. Entendi. E aí, dentro da tua estrutura, você tem a dermato, nutre, conta um pouquinho qual que é a tua estrutura como um todo. Eu tenho a dermato, que faz avaliação de doenças, né, que ela avalia lesões. Tem uma farmacêutica que é responsável pelo corporal. Tá. Né, e tenho um endócrino que faz toda a parte hormonal. Por exemplo, é... A mulher, quando ela vai entrar na menopausa, o homem, quando ele vai entrar na andropausa. A gente tem uma queda ali de hormônio de 30%. Então, assim, é onde o nosso corpo mais sente e é onde entra o endócrino na clínica. Tá. E isso gera impacto facial também? Claro. Ou você não cuida só do facial? Não, eu cuido só do facial. Só do facial. Mas eu tenho uma equipe que me... É multidisciplinar. Sim, sim. Mas é que eu pergunto assim, ó, por exemplo, eu tenho o problema de obesidade, né? Uhum. É, não é algo que vocês tratam lá, vocês tratam... Não, o endócrino trata. Tá. O endócrino trata tudo. Tá. Tá? Então, assim, é que eu tô falando do que geralmente chega o paciente que chega até mim. Mas ele é um endócrino, ele trata obesidade, ele trata tudo. Tá. Então, assim, é... Quando a gente vai entrar na menopausa ou na andropausa, a gente tem uma queda de 30%. De hormônio, de colágeno, de elaxina. Então, é aí onde o paciente sente a necessidade de entrar com alguma coisa. E é onde a gente trabalha. Hoje em dia, a gente trabalha muito com preventivo. Então, antes de chegar lá ou antes de acontecer, a gente já tá tratando. Porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Hoje, os estudos mostram isso. Então, a gente tá sempre um passo à frente. É isso. Legal. Você comentou um pouquinho sobre essa mudança de como que as pessoas enxergam estética, né? Imagino que isso tem impactado um pouco também no perfil do teu paciente. Posso estar errado, tá? Mas eu imagino que antigamente fosse algo muito mais voltado pra mulheres. Hoje, acho que tem mais um público mais masculino. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Como que é um pouco essa mudança de perfil de paciente de vocês? Ó, eu considero uma mudança de perfil de paciente quando eu pego a minha história lá atrás. Que eu atendia mais necessidade, assim, de... Como que eu digo? Necessidade de saúde básica, tá? Hoje em dia, é mais uma questão de um paciente que já chega mais informado, né? Então, assim, aí eu considero uma mudança. Do público feminino e do público masculino, eu sempre tive procura dos dois. Ah, legal. Eu não tive um aumento agora, uma procura maior agora. Sempre foi pau a pau no meu consultório. Eu sempre tive os dois bem mesclados, assim. Não é a maioria feminino ou a maioria masculina. Eu atendo muito os dois no consultório. E a idade média, assim, do teu público? Ah, de 30... De 30 a 65 anos. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julián Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. Legal. E você comentou que, mais ultimamente, o seu público vem um pouco mais informado, né? Isso tem a ver, imagino, que... No próprio internet, divulgação de conteúdo, etc. Você tem um trabalho ativo em relação a isso? A geração de conteúdo? A deixar o teu público mais preparado pra quando ele, de fato, vai te procurar ali na clínica? Como que é esse trabalho? Com certeza. O meu público, quando eu montei o consultório, Bruno, eu não tinha nenhum paciente. Então, a internet pra mim foi fundamental. Então, a internet pra mim é onde eu crio a necessidade do meu paciente e é onde eu dou a solução pra ele. Legal. Então, é através daí que eu consegui construir o público que eu tenho hoje em dia. E foi essa a pergunta, né? Foi, é isso mesmo. É isso. E que canais você usa? Você usa mais o Instagram? Como que você faz? Instagram. 100% Instagram. Não tenho outra. Agora eu tô montando o site, tô, né? Aumentando. Mas é porque, hoje em dia, a estrutura que eu tenho não comporta mais gente. Então, por isso que a gente tá ampliando. Entendi. A gente tá ampliando, mas de forma, assim, certa, coerente, né? Tá sendo bem estudado, tá sendo bem elaborado, porque mudou muito. A clínica de hoje em dia não é a clínica de 10 anos atrás, né? Hoje em dia a gente tem muita, é, aplicativo, tem CRE, tem um monte de coisa pra facilitar a vida da gente e que a gente tem que se atualizar, né? Sim. Então, é isso. E você tem uma rotina bem disciplinada de produção de conteúdo? Sim. Ou isso fica mais com teu time de marketing? Como que... Tudo passa por mim, eu sou um todo centralizador. Até porque o conteúdo mesmo, a autoridade sobre o tema técnico ali é sua, né? Exatamente. Então, eu que tenho que aprovar. E eu direciono muito, né? A tendência. Ah, eu gosto muito de tendência. Então, assim, a tendência é esse assunto, é isso que vai pegar. Então, que hoje em dia a gente tem, né? Alguns lugares onde a gente vê o que vai pegar e o que não vai, o que vai ficar pra trás. Então, eu aprovo tudo, eu dito o conteúdo que vai ser feito, mas eu tenho uma equipe, sim, de marketing que faz toda aquela parte de briefing, que faz o texto, o copy, então, completinho. Legal. Mas eu que fico, eu fico em cima. Legal, legal. E aí, você falou que acompanha bastante tendência, né? Como que você enxerga o mercado, a evolução desse mercado de estética? Queria um pouquinho da tua visão mesmo sobre o mercado como um todo, como que vocês enxergam a evolução disso, enfim. Olha só, dos últimos cinco anos pra cá, a gente teve um aumento de 540% nessa área. De procura? De procura. Tá. Só que a gente tinha um mercado que ele era fechado, né? A gente tinha 72 mil profissionais, hoje em dia a gente tem 420 mil. Nossa, e aí você tá falando de médicos, odontos... A gente tinha uma reserva de mercado. Tá. A gente tinha uma reserva de mercado e agora ampliou, expandiu. Mas esse volume de profissionais que você tá falando é englobando tudo? Todos. Biomédico, médico, tá? Todos, tá? É um índice geral. Então, assim, a gente teve um... A gente tinha uma reserva de mercado, né? O que foi bom pro cliente, porque quando você tem mais concorrência, você tem uma mão de obra mais qualificada, com certeza, porque ela te tira ali da... Você tem preços melhores, você tem produtos melhores. Você precisa se diferenciar na qualidade, no preço, etc. Exatamente. Então é bom pra quem consome, né? Eu acho que abriu mais o leque, porque era muito elitizado. Hoje em dia, saiu dessa questão de elite e passou pra uma necessidade. Foi o que eu te falei. Sim. Pra um autocuidado, né? As pessoas começaram a enxergar de uma outra forma, exatamente por conta disso. É um mercado que não vai parar de crescer. Não para. E você vê uma diferença substancial do mercado de estética no Brasil, comparado com fora, comparado com os Estados Unidos, com Europa, ou você enxerga que é meio parecido? Não. O Brasil é mil vezes melhor na área da estética. Até mesmo porque a gente é um país tropical, né? Então, assim, a gente é mais idoso, a gente se cuida, europeu já é mais, não tem tanta vaidade, né? Eles nem usam tanto a internet, né? Igual a gente usa. É mais aqui o pessoal da América que usa mais, que é mais capitalista, gente. Pode dizer assim? Sim. Então, lá não se liga tanto, é mais o funcional, né? E aqui é mais a estética, o Brasil tá à frente do mundo inteiro. Na realidade, o Brasil é o quinto país que mais consome, tá? Em primeiro lugar, a gente tem Estados Unidos. Segundo lugar, a gente tem a China. Terceiro lugar, a gente tem o Japão. E em quarto lugar, o Brasil. Desculpa, falei errado. Então, assim, nós somos o quarto lugar. O maior mercado do mundo. Legal. Exatamente. Legal. E o que você, dado que você tá em um dos maiores mercados dentro do teu ramo de atuação, né? O que você enxerga como próximos passos do teu negócio, né? Como que você enxerga a evolução do teu negócio, eventualmente outros tipos de serviço associado, outras especialidades ali dentro da tua clínica. Como que você enxerga a evolução do teu negócio dentro desse mercado como um todo? Você pensa nisso? Não, eu penso. Eu acho que cresceu como um todo, né? A gente tá falando de cinco anos atrás. Acabei de falar, 72 mil profissionais. Sim. A gente passou por 400 e poucos mil profissionais. Então, eu acho que cresceu junto. Porque eu peguei o boom, a virada, né? Aham. Da odontologia. Eu peguei essa nova... Essa nova veia odontológica. E eu soube aproveitar. E ela expandiu como tudo. Expandiu a quantidade profissional, a procura, a demanda. Tá indo bem. E daqui pra frente, você vê alguma grande mudança? Ou tem alguma estratégia definida pra acompanhar essa evolução do mercado? Eu vou expandir. Não pretendo montar filial agora, porque ele é bem pequenininho. Tá bom. Então, assim, foi o que eu te falei. Eu não comporto mais pacientes hoje. E eu tenho uma procura. Imagino. Então, eu tive que parar. Falar assim, não, chega. Daqui pro ano que vem, a gente tá ampliando. Tá tendo um projeto. Eu entrei em um MBA, agora de gestão. Pois é. Você tava me comentando aqui um pouco antes aqui da nossa conversa, né? Isso. Porque eu tenho que acompanhar, né? Como eu te falei, eu sou um pouco centralizadora. Então, assim, não que eu não queira. Eu quero sim terceirizar isso, porque eu amo atender. Tá. Eu não me imagino longe desse contato público. Então, você não saiu do front de atendimento, tá? Não, não saí. E eu não pretendo sair. Tá. E eu entendo que a gente tem que ter, né? Alguns braços ali, né? Não dá pra gente fazer tudo. Só que a gente precisa entender pra gente poder cobrar um serviço legal, né? Sim. Então, eu penso assim. Foi assim que veio a minha vida toda. Sempre não pulei nenhuma etapa. Comecei de baixo e vim construindo, construindo. Até chegar num público com mais informação, né? E assim eu penso no meu negócio de estética também. Eu quero que ele vá crescendo, mas constante, né? Não rápido e depois caia constante. Legal. E aí, então, você foi atrás de procurar formação específica em gestão, né? Você tá fazendo MBA e tal. Quando que você olhou e falou assim, cresceu bastante e eu de fato preciso me organizar do ponto de vista de gestão aqui, né? Você me comentou aqui antes de a gente começar a gravar que você não tem sócio. Hoje você é a única sócia, né? Então, o que foi esse o start pra você falar assim, preciso me, preciso adquirir conhecimento em relação à gestão, porque tem um pratinho caindo aqui, tem outra coisa falhando ali. Enfim, como que foi, assim, essa necessidade? Quando eu precisei instalar um CRM no consultório. Quando eu passei do papel e fui pra um CRM, que eu não sabia absolutamente nada, eu falei assim, gente, eu tô com mais profissionais, porque meu público pedia isso. O público tava pedindo, né? Então, assim, eu tive mais profissionais e eu precisava ter um controle maior. Quando eu tinha as três clínicas lá atrás, o que que eu fazia? Eu pegava um profissional que trabalhava pra mim, eu dava 10% da clínica pra ele, porque eu sabia que o meu negócio ali não era nome, era fluxo. Tá. Então, eu pegava um profissional, dava 10% pra ele, ele virava um sócio meu, então ele tornava ali os meus olhos dentro da clínica, porque eu não podia estar nas três clínicas de uma vez só. Perfeito. Então, era uma forma que eu tinha controle. Agora, eu não quero mais isso. Tá. Por enquanto, não, né? Por enquanto, é só a minha clínica ali. Tá tudo debaixo da tua... Tá tudo ali. Então, assim, eu precisava de um auxílio, né? Pra facilitar a vida. E eu acho que é pra isso que vem gestão, é pra isso que vem a internet, a internet, não, a... Esse high-tech aí, né? O uso de tecnologia mesmo. Isso. Exatamente. Tá, legal. E aí, o CRM, imagino que foi uma necessidade de entender a jornada do teu paciente, manter o histórico dele entre as diversas disciplinas ali dentro da clínica, foi mais ou menos assim ou não? É, o que que acontece? Eu atendo muito toxina pra bruxismo. Porque eu venho da ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, então eu tratei muito o DTM. Tá. Né? E esse paciente que tem o lado funcional, ele precisava voltar comigo de três em três meses. E como é que eu fazia esse controle? No papel não dá. E o paciente, ele tem a disciplina? Não. Não tem, né? Porque eu tenho DTM, e a última vez que eu fui no meu buco, deve fazer uns seis anos. Então, tá vendo? Aí, ele precisa de um CRM. Pois é. Avisar ele. Pois é. Que aí, ele vai te lembrando, vem pra te ajudar, né? Ó, seu paciente passou aqui, ó, faz três meses, então vamos chamar ele de novo? Aham. Porque vai acabando o efeito da toxina botulínica, aí o paciente nem percebe, ele só vai perceber dali um ano, quando ele tá com enxaqueca, com dente quebrado, perdendo dimensão vertical, aí ele procura. Então, a gente tá sempre alimentando ali, né? Não sendo esquecido. Tá, legal. E aí, imagino que você tenha observado uma recorrência bastante melhor a partir do momento que você começou a usar o CRM, talvez tenha passado a ter ações mais proativas de contato com o teu paciente, foi assim? É bom porque o paciente, foi o que eu falei, o paciente acaba se esquecendo, né? E você tendo o programa ali na tua mão, você tendo o CRM, gente, o CRM ele não funciona só pra isso, eu tô falando que é onde o meu calo apertava. Sim, sim, sim. Então, assim, pra mim foi libertador, porque eu tinha que pegar fichas e fichas e ficar fazendo esse controle manual. Imagina que terrorismo. A gente tá falando de muito paciente. Então, me ajudou muito nessa área e também na questão de controle de evolução do paciente. Por exemplo, dentro do CRM, hoje em dia, a gente tem fotos, né? Que a gente vai acompanhando, a gente joga exames lá dentro. Então, por exemplo, o paciente chegou com nível de hormônio X e agora tá Y, como é que a gente controla? Então, veio pra ajudar, né? A gente tem um controle maior da situação. A gente consegue acompanhar melhor o paciente, né? Eu acho que te ajuda até no lado humano, porque a cabeça é falha. Claro, não tem como. Quantos pacientes passam pela sua clínica por mês, por exemplo? É. Imagino que seja um volume alto, né? E aí você falou de três em três meses o acompanhamento? De três em três meses, mas nesse... Nesse tipo de tratamento. Nesse tipo de tratamento. Pois é, e aí você foi lá, o Bruno hoje, né? Primeira vez minha na sua clínica. É absolutamente impossível daqui três meses você lembrar de cabeça exatamente... E aquele tal dia, o Bruno veio. Exato, é. E aí todo o seu time utiliza o mesmo CRM e mantém as informações atualizadas ali. Exatamente, eu tenho um pessoal do administrativo. Tá. Que quando o paciente chega, ele já é... A anamnese já vai via online, já chega no WhatsApp do paciente, o paciente já preenche, já vai pra ficha dele, então é tudo digital. Legal. A gente tem tudo arquivadinho e é assim que funciona, pra todos os profissionais. Legal, boa. E do ponto de vista de gestão mesmo, agora falando um pouquinho menos da parte clínica, né? Da parte da tua formação, enfim. Olhando mais pra gestão. Você tava comentando aqui antes de a gente começar que você tem mais ou menos umas 20 pessoas. É. E aí, como que começa a complicar esse negócio? Olha, Bruno, eu não tenho tanta maestria pra falar desse assunto, né? Tá. Mas assim, começa a complicar, você tem uma... Você tem 20 pessoas que dependem ali do teu negócio, né? Então aí você tem... É... Folha pra fazer, você tem décimo terceiro pra pagar, você tem o que cobrar resultado da equipe, mas você tem que fazer a equipe pertencer ao seu negócio também, porque você não pode... Hoje em dia eu acho que é isso que faz, né? É o que a turma fala muito de cultura, né? Como que... Cultura organizacional, né? Como que você faz seu time engajar no teu projeto, né? Na tua... É... Na tua jornada, né? É, ele pertencendo, né? Exato. Eu acho que é ele sentindo que... Eu acho que todo mundo pode crescer dentro. Eu acho que a clínica cresce e todo mundo cresce. Sim. Eu acho que aquela filosofia do só eu cresço e você fica não funciona mais no dia de hoje, né? Não funciona. Então a gente cria essa pirâmide, né? Pode falar pirâmide? Claro, sim. Então assim, a gente cria, a gente vai contaminando, né? Todo mundo. A gente vai... Não, vamos todo mundo ficar bem. Porque ninguém funciona sozinho, né? A gente precisa ter outras pessoas junto com a gente. E é assim que eu vou tocando. Aí por ser sozinha e querer continuar também no meu atendimento, eu falei assim, bom, preciso entender pra eu até mesmo poder contratar e poder cobrar. Sim. Né? Porque até contabilidade eu sei um pouquinho ali, não sei tudo. Legal. Mas assim, eu sei cobrar, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que passar por todas as etapas, todos os processos pra gente minimizar o impacto lá na frente, né? Porque perfeito nunca vai ser, né? Sempre vai ter uma coisa que vai pegar ali onde o calo aperta. Mas a gente vai minimizando, né? O que a gente puder minimizar, a gente minimiza. Porque empreender no Brasil não é fácil, né, gente? Não é nada fácil. Não é fácil. O que você sente mais de dificuldade sobre empreender no Brasil? Carga tributária, perfil das pessoas? O que você enxerga como o maior dificultômetro? Olha, a dificuldade que eu tenho hoje em dia é a dificuldade que qualquer empresário tem, eu acho, né? Que é carga tributária. Tudo isso que você falou não tem nada assim de... É tudo. Tudo pega. E você sente a falta de ter, eventualmente, algum sócio pra contribuir contigo? Pra pensar em estratégias de crescimento do teu negócio? Pra compartilhar esse tema de gestão? Ou tranquilo, bate no peito e... Não, hoje em dia ainda consigo. Tá. Porque não tá tão grande assim. Mas eu entendo que um dia eu vou precisar. Mas não tá tão grande, pelo que eu tô entendendo da nossa conversa aqui, você também tá segurando um pouco o crescimento pra dentro daqueles... Daquelas linhas que você consegue... É... Consegue gerenciar, né? Isso. É... Mas você tem uma visão de, pô, uma hora eu quero crescer e pra eu crescer eu vou precisar de outras peças aqui pra me ajudar? Eu acho que é o problema aí que tá o problema de todo empreendedor, né? A gente sempre quer crescer. Sim. A gente chega, a gente tem um objetivo, né? A gente alcança aquele objetivo... E dobra a meta. A gente dobra a meta. A gente chega na meta, a gente dobra a meta. Então, assim, eu sei, eu me conheço. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na zona de conforto. Então, assim, por enquanto, por hora, esse é o plano. Tá. Chegando lá, aí a gente pensa em... Em outra coisa. Mas eu não atropelo, não. Eu vivo ali o momento. Legal. Já tive três clínicas. Já passei por esse... Por essa loucura. Então, assim, hoje em dia eu... Pode, sim, né? Ter. Mas de forma mais... É certa, mais organizada. É. Mais controlada. Exatamente. Sem muita pressa. Sem muita pressa. Boa. Legal. Legal. Bom, muito bom, doutora. Tem mais algum aspecto que você queira compartilhar com a gente aqui do teu negócio? Enfim, das tuas dores como empreendedora? Não, acho que a gente falou tudo, né? A gente falou um pouquinho de tudo, não falou? Falamos. Não sei se eventualmente você quer explorar mais algum ponto. Não, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. É, falar, deixar hoje claro aqui que esse lado da estética facial foi um lado novo, é uma especialidade nova para os dentistas, era um mercado fechado, um mercado que abriu. Passou de ser uma necessidade, passou de ser uma futilidade e entrou como item básico ali para a pessoa se sentir bem. Ela transforma vidas, né? A autoestima, ela tem esse poder. Eu trato muito paciente que chega com problema de autoestima, chega triste, às vezes ruim no trabalho, ruim na vida pessoal com o marido, com o filho, e quando ele começa a olhar para ele e ele começa a cuidar um pouco mais dele, a postura é outra, é mágico, é transformador de verdade. E esse é teu propósito? É. A gente tem esse propósito, é de transformar a vida das pessoas e dar um gás. E você só consegue esse gás quando você olha para você, né? Quando você começa a se colocar em primeiro lugar e você vê que você contamina, né, Bruno? Então, quando você está bem, quando você está bem com você mesmo, você contamina as outras pessoas e você acaba melhorando tudo. Então, esse é o propósito da clínica. Obrigada pelo espaço, por eu poder falar um pouquinho aqui sobre a odontologia e essa nova área, né? Espero ter falado de tudo. Legal, muito obrigado. Parabéns pela tua história. Espero que continue crescendo aí e desafiando essa dificuldade que é empreender no Brasil. E estamos sempre com as portas abertas, qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. E, de novo, muito obrigado aí pelo teu tempo e por compartilhar conosco a tua jornada. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Obrigado, cara.